A presidente Dilma Rousseff mandou suspender hoje a produção do kit anti-homofobia que o Ministério da Educação planejava distribuir em 6 mil escolas com o objetivo de combater o bullying e a discriminação de homossexuais. Os kits continham vídeos e uma cartilha aprovados pela Unesco, o órgão das Nações Unidas voltado para a educação. Segundo o secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, a presidente Dilma considerou o material impróprio. A distribuição foi cancelada depois que parlamentares das bancadas religiosas ameaçaram o governo com retaliações. Por exemplo, a convocação do ministro Antônio Palocci para depor em comissão. O governo anunciou que, de agora em diante, todo o material sobre costumes será feito com base em consultas mais amplas à sociedade.